Bom dia, meu povo! No programa de hoje, vocês vão conhecer o Real Alcazar de... Alcazar, né, amor? Alcazar. Alcazar de Sevilla. Isso! Que, olha, gente, é um complexo muito lindo. Ele foi declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, tá? É um complexo de construções que, cara, data aí do século... Do século, não, do ano 700. 700. Quando era ali dominado pelos árabes. Aí depois passou, né, pra coroa. Isso foi usado como residência real, apesar de não ser um palácio. Então, é uma mistura. Tem coisa árabe, tem... Eu vi que tem construções góticas. Tomara, né, amor, que ele possa filmar lá dentro, né? Ah, eu tô esperando que possa. Olha, vão ficar na torcida, tá? Então, uma dica pra vocês. Compre o ingresso com antecedência. Isso. Ah, e tem que trazer impresso. Ah, e bem lembrado, ó. 12 euros e 50 centavos comprado com antecedência pela internet. E eles exigem que você imprima o ingresso. A gente teve que imprimir no hotel em cima da hora. Tá legal? Então, é importante que você traga no papel. Eles têm amor com o papel aqui. Vamos lá? E passaportes. Ah, outra coisa. Estão vendo essa fila enorme aqui? Essa fila aqui é pra quem não comprou com antecedência e vai ver se consegue entrar. Então, antecedência. Vamos lá, Dani. Partiu? Partiu. Então, pessoal, nós já entramos. Você pode entrar 20 minutos antes do horário que estiver agendado. E uma coisa importante. Não sei se tá dando pra ver aqui atrás. Mas aqui tem uma esteira. Tem uma esteira. É tipo segurança de aeroporto, tá? Raio X. O mais legal, quando você tá passando essas coisas, ele tá visualizando na tela... No raio X. O que que é? Se é pau de céu, o que é isso? Então, não traga o seu revólver para o real alcazar. De cara, você já dá com isso aqui, né? Nossa. Olha que coisa linda, né, mano? Lindo. Isso aqui é só entrada, né? Bom, por enquanto tá podendo filmar, então a gente vai registrando. Conforme nós falamos, né, mano, isso aqui é um complexo que tem vários prédios. Daqui você já vê que essa muralha, né, ela tem um estilo. E lá atrás já dá pra perceber, né, que é outro. Tá? Vamos lá. Vamos continuar registrando. Eu tava comentando com a Dani, cara, como eu amo, tá vendo? Quando você vê esse tipo de estrutura, que você vê que é antiquíssima, cara. Né? Eu amo história, né? Então eu sou suspeito pra falar. Gente, isso é um complexo muito grande. Dá pra ir pra lá, dá pra ir pra lá, dá pra ir pra lá. E a Dani tá aqui vendo no mapa. Gente, mapa é uma coisa essencial, tá? Toda vez que você visitar um complexo grande, pegue... Olha o tamanho disso que a gente vai visitar hoje. Prepara as perninhas, amor. Então, gente, essa é a primeira sala. Ela é chamada de sala da justiça. Eu queria entender o que é isso aqui no meio. Ah, eu acho que tem moedas ali. Repara mais uma vez, conforme nós falamos, a influência árabe. Lá em cima, olha nos detalhes, tá vendo? Conforme nós falamos, do ano 700 até 800, era dominado pelos árabes. Né? Vamos continuar pra lá. Gente, olha aqui. Esse é o pátio que eu mostrei. Olha que coisa linda. A gente não pode entrar. Você pode perceber, né, que é tudo de época mesmo. Muito bonito. Muito bem conservado. Você... É uma viagem no tempo, né? Então, o Dani tá compondo, né? Esse cenário lindo que vocês estão vendo aqui. E agora a gente passou por outro pátio, que é monteria, né, amor? Isso aqui é a fachada. É a fachada. Vou mostrar. Essa é a fachada do palácio de qual rei, amor? Isso aqui é o palácio do rei Dom Pedro. Dom Pedro. Lembra que nós falamos que isso aqui começou, né, sendo propriedade dos árabes, depois passou pra realeza e, no caso, foi o primeiro lugar, né, onde a monarquia e os reis moraram sem ser num castelo. Foi aqui. Olha que bonito, gente. Né? Os detalhes são muito bonitos, né? Eu amei esses portais aqui, né? Essa parte onde você entra. Que lindo demais. Vamos continuar. Então, nós viemos daquele pátio, dali, e nós entramos na sala dos alminantes, né, amor? E olha esse mural, esse quadro lindíssimo que tem na parede. Gente, não cabe na filmagem, né? Vocês podem observar. Tem vários quadros muito bonitos nessa sala. Parece que... Quando eu olhei, né, até achei que fosse uma igreja, né? Mas não é. Aqui pra frente tem mais uns bancos, né? Que você não pode passar, é umas cadeiras. Eu não sei do que que se trata. Eu vou dar uma olhadinha ali depois. Agora que eu vi, ó, tem tipo o símbolo da realeza atrás das cadeiras. Bem bonito. Aqui, ó, nós viemos dali, é a capela da Virgem dos Navegantes. Não é isso, amor? Isso. Olha que bonito ali. Lindo demais. O Dani vai fotografar, vai colocar pra vocês. Agora eu queria chamar a atenção para o teto, mais uma vez, a influência árabe, né, islâmica, né, em toda a arquitetura. Como eu falei, é uma mistura, né, de coisa muçulmana, ela com brasões reais, com uma referência católica. É uma coisa muito única, cara. Nós saímos dali, né, que é da sala, que vocês viram, né, daquela capela. Eu tava comentando com a Dani, né, amor? Como é que aqui, ó, né, amor? Meus leques. Seus leques, né? Como é que aqui lembra? Aquelas coisas de Marrocos, né, cara, do meu paléu, né? Eu já falei umas 15 vezes hoje já, né? Influência árabe. Tudo assim, muito minimalista, muito detalhado. Aqui, ó. Olha lá. Vamos ver o que tem pra lá. Então, só pra registrar, a gente veio dali e nós voltamos para a entrada. Então, vamos pra lá pra ver a próxima atração. Aqui, pessoal, continuando a visita, aqui falando dos azulejos, olha que coisa linda esses detalhes. Vou botar na minha cozinha. Dani vai botar na cozinha dela, ela vai comprar, porque vende em Sevilha, a gente vai botar na mala e vai levar pra arrumar. Aqui, pessoal, isso aqui, na verdade, é como se fosse um museu de azulejos, né? Claro que eu não vou poder explicar um por um, mas eu tava lendo que todos eles, né, tem essa coisa, né, das formas geométricas, né, muito precisas, né? Galera aí, né, que não sabe, né, os árabes são conhecidos aí pela habilidade, né, de matemática. A galera de matemática pode confirmar pra mim. Deixa eu só fechar esse daqui, olha que lindo, gente, esse é dos reis magos. Infelizmente, o reflexo tá atrapalhando um pouco ao achar que melhorou. Onde tá a mão, menino Jesus aí? Jesus. Opa, Jesus. Jesus. Pessoal, essa parte aqui é tipo um complexo de pátios. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho, pro vídeo não ficar mais longo do que já tá, né? Vamos lá. Você tem aqui, né, tem vários espaços, são vários pátios conectados. Aí, tá vendo? Você vira aqui à direita, aí é mais um espaço. Tá vendo? Tem um banquinho ali, o pessoal senta pra tirar foto. O Dani tá ali descansando. Deixa eu tentar aqui pra mostrar. Oi, Dani. Vai tá aqui. Tá vendo? É legal, cara. São vários pátios, todos conectados, né? Tudo, né, tá vendo? Com janela. É muito diferente. Pessoal, passamos aqui pra outra parte. Esse é o pátio do assistente. Ai, gente, que parte do assistente. O que será que... Assistente não deve ser assistente, né, amor? Deve ser sim. É? Gente, olha que lindo, tudo isso aqui em cima. Olha o formatinho, que fofinho das árvores. Não é? Que gracinha. Ela, pra podar isso assim, deve dar trabalho. Quer foto, amor? Eu quero meu quintal assim. Acho que não vai dar, não. Galera, eu deixei a Dani quietinha. Eu vou registrar isso pra vocês. É muita coisa. Não vai dar pra registrar tudo. Mas isso aqui é um deslumbrinho, tá? A gente tava falando em detalhes, em arte lâmica. Olha pra esse lugar. Olha... Eu vou mostrar pra vocês aqui a parte de cima. Cara, eu não sei se isso vai sair na filmagem, mas como os caras fizeram esses detalhes todos. Olha o teto. Cara, isso é muito bonito. Eu não vou cortar. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que tem um pátio? Eu vou mostrar o pátio depois. O entorno desse pátio todo, ele é justamente detalhado. Olha isso. Né? Com, enfim, esses azulejos, né? Quadradinhos. E eu quero mostrar pra vocês a quantidade. É muita coisa, gente. Eu não vou poder, tipo, parar muito tempo, não. Vocês vão andando junto comigo. Vocês vão andando rápido, tá? Olha aqui. É... A quantidade de detalhes que tem isso aqui. Depois eu vou ver se eu pego uma máquina aqui de mim. Né? É... De como que isso aqui é feito assim, né? Em detalhezinhos, né? Muito pequenos. Eu vou continuar de outro lugar. Vamos lá. Aqui, gente. Cheguei onde eu queria mostrar, tá? Não é nem esses vados, não. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Tudo que vocês estão vendo, olha aqui. Tem essa quantidade de detalhes. Tá vendo os buraquinhos? Cara, você imagina. Esse lugar inteiro, inteiro, é feito assim. Não é só isso aqui. É tudo. É lá fora. Todos esses pátios. Tem essa quantidade absurda de detalhes que vocês estão vendo. Isso tudo. Vou mostrar pra vocês lá fora agora. Aqui é a parte externa. É esse deslumbre aqui que vocês estão vendo. Vamos dar a volta. Fica bastante cheio, né? Como vocês devem saber, o Real Cazar, que nós estamos ensinando lá, é uma das principais atrações turísticas aqui de Sevilla. Tá? Eu quero mostrar essa parte de frente. Vamos dar a volta. Vamos passar pelos turistas. É muito turista. Muito turista oriental. Me dá ódio de ter vontade de matar todos eles. Que isenta com as câmeras da sua frente. Vamos lá. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha que lindo isso aqui, gente. Que bonito. Foi dali que eu entrei e que eu mostrei pra vocês. É a coisa. Tá vendo que é chinesa aqui do lado, mexendo o saco? Muito lindo, né? Estou estrando aqui do lado. Lembrando, gente, que isso aqui é a residência oficial da família Real Espanhola. E diz que eles também alugam isso aqui, né? Pra personalidades. Amigos, eu já estou com dificuldade do que filmar. Porque é tanta coisa linda. Olha esse lugar que a gente entra lá agora. Sabe? Olha os detalhes. Esse é o tipo de filmagem que eu nunca fiz. Porque, geralmente, a gente filma, né? Assim, né? No geral. E vocês que assistem os vídeos, têm uma noção, né? De tudo que a gente está vendo. Mas aqui é muito diferente. Porque pra mostrar tudo, eu teria que chegar muito perto e mostrar tudo uma coisa de cada vez. Porque isso aqui não é um lugar pra você olhar de longe. É pra você olhar de perto. Tudo é muito detalhado. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui, gente. Mais uma parte. Reforçando o que eu falei. Pra vocês terem noção da beleza desse lugar. Realmente, você precisa vir até aqui. Tá? Pra apreciar com calma. Porque, ao mesmo tempo que ele é grande, né? Eu tenho detalhes muito pequenos. Olha essas portas. O tamanho dessas portas. Olha os detalhes. Cara, olha lá. Vamos lá. Vamos pra cá pra ver o que que tem. Olha isso, cara. Gente. Vocês estão vendo junto comigo. Eu não tinha entrado aqui. Olha que coisa. Cara, esse é muito... Não sei se tá dando pra ver no vídeo. Mas é muito alto. Muito alto. Aqui, ó. É. Pois é. Gente. Real Alcazar. Realmente. Muito recomendado, tá? É lindo. Se você gosta de arte. Aqui é uma tapeçaria. Realmente é bonito demais. Gente. Vou mostrar pra vocês agora. Que nem a descer aqui. A cereja do bolo. Nessa descer. Vou chegar aqui pro canto. Pra poder mostrar melhor. Olha isso. E diz pra mim. Se não é... Isso aqui é só o início do jardim, tá? Uma das coisas mais bonitas assim, cara. Que vocês já viram. Olha lá pra trás. A gente vai mandar isso aqui tudo. Olha os detalhes. Na parede aqui. Como eu falei, né? Isso aqui é uma riqueza de detalhes. Absurda. São muitos detalhes. Vamos lá. Vamos começar a andar pelo jardim. Aqui, gente. Viste o outro ângulo. A parte, ó. Né? Toda decorada. Você pode passar ali por cima. E aqui embaixo são os jardins. A gente vai tentar chegar até ali pra ver. Vamos lá. Aqui, pessoal. É um dos muitos jardins. A gente não vai conseguir filmar todos. É um complexo enorme. Senão, o vídeo vai ficar por uma hora. Só de jardim. Vai tentar filmar um pedacinho de cada um. Esse é o jardim das damas. Delas damas. Que existe aí desde o século XVII. Fiz um chafariz aqui muito bonito. Compondo aqui atrás, ó. Com um portão. Pro próximo jardim. Aí você sai daquele jardim e passa por um jardim, gente. Que não tem nada a ver com o anterior. Olha só. Não parece que a gente foi pra outro lugar? Mudam as flores. Muito lindo. Né? Muda. Muda tudo. Muda a arquitetura. Cara, vamos lá. Olha o tamanhico da árvore. Aqui, gente. Esse aqui é o pavilhão Carlos V. Olha que dia lindo que tá fazendo. Cara, aqui deve ter tipo uma apresentação. Tem umas cadeiras ali. Aí, tá vendo? Você pode descansar. Tem vários bancos. Com aquela quantidade de detalhes absurdas, né? Que eu já falei. Aí tem jardim pra trás. Jardim pra frente. Jardim pro lado. Vamos lá. Então, pessoal. Saímos ali do pavilhão Carlos V. E Dani agora que entra. Onde, Dani? Jardim do labirinto. Gente, eu nunca entrei num jardim de labirinto na minha vida. Então a gente vai tentar entrar. E se vocês estão vendo esse vídeo é porque a gente não morreu. Vamos lá. Ai, gente, olha lá. Eles diminuíram a dificuldade. Ah, bom. Tá no modo easy. Tá no modo easy. Porque se fosse aquele... Olha lá. Tá vendo? Eles fizeram baixinho. Ah. Pra você não se perder, né? Deixa esse troço subir pra ver se vai ser fácil. É, olha lá. Aqui, ó. Vamos lá. O pessoal já deu a volta. Opa. Ixi, aqui, ó. Não tem saída. Gente, muito jardim de desenho animado. Vamos lá. E aí, Dani? Você anda de outro jardim? Indo pra onde? Ai, gente. Outro jardim. Mais jardim. Lembrando que se quiser, você poderia ver ali por cima também. Você pode ver por cima, por baixo. Vamos pra lá. Olha lá, gente. Aqui já é outra coisa. Olha lá. Mudou. Muda completamente. Toda vez que você muda de jardim, muda o cenário. Olha a altura dessas árvores. É muito alto. Vamos lá. É, pessoal. Se você gosta de jardim... Eu gosto. Daniela, ele gosta. Isso aqui é o lugar. Eu amo. Vocês estão reparando que dá pra você ir nas quatro direções? É por isso que eu tô girando a câmera. Eu, assim, claro, isso aqui, né, Dani, não é tão grande, né, quanto o jardim de Versalhes. Mas é muito grande também. É muito grande. É muito bonito. Sabe, eu tava comentando pra Dani, você pode fazer um book de foto aqui se você quiser. É verdade. Eu não sei como é que... Eu não tô vendo ninguém fazendo isso, tipo, trocando de roupa, né, e fazendo várias fotos. Porque é muita área verde e com um dia bonito de verão, né, como esse... Lindo. Tá lindo de verão. Tem muita luz. Então, cara, qualquer foto nesse lugar fica muito bonita. Vocês viram que lá atrás, né, onde eu filmei, tinham flores, fontes, construções, Sabe, é... Enfim, é muito bonito, né, vamos lá. A mim me gusta. Aí ela, como é que você fala? A mim me gusta muito, olha o jardim. Muito bueno. Pessoal, uma dica pra vocês. Tragam um biscoitinho quando vierem, mostra aí, Dani, quando vierem visitar a Alcazar. Vocês não têm noção do tamanho desse jardim. Como você anda, gente? Cara, você anda muito, muito, muito. Ainda tem aquele maldito labirinto, a gente se perdoando pra caraca. Ainda bem que tem bastante banco, mas dá fome. É, e olha, lá atrás, a gente vai aqui atrás, lá em cima. Pois é. Então tem muita coisa pra você ver, você anda demais. Tem que trazer... E o que eu gostei é que você pode entrar com água. Isso. Pode trazer um lanchinho, uma comida, não tem problema, tá? Isso eu achei muito legal. Tá? Ai, vamos ver o que a gente faz. Fica à disposição deste. Então, pessoal, é importante também registrar que dentro do complexo do Real Alcazar tem essa cafeteria, tá? Que fica aqui do lado dos jardins. Deve ser um preço bacana, né, Dani? Vamos ver, né? Dani, conferiu aí como é que tá? Café, só o café, dois euros. Hã? Isso aqui também. Empanada, quatro e vinte. Ou seja, um lanchinho, seis euros, dez euros. Tá tão ruim, não, né, amor? Não, pra dentro dessas coisas tá no preço. Tá dentro. Aqui a gente tá naquela passarela superior. Vocês viram lá de baixo, ó. Eu mostrei pra vocês. Você tem uma visão, né, completa do jardim. Não completa, né? De parte do jardim, né? Mas é uma outra visão, muito bonito. Vou andar até o final pra mostrar pra vocês como é. Aqui é o final, né, dessa passagem. E você tem uma visão muito bonita, né, do jardim. Então, gente, essa foi a nossa visita. Aurela Casar. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, porque aqui tem muito mato, como o Marcel diz. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de compartilhar e se inscrever no canal. E seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook e essa bagaça toda. Gente, muito obrigada pela audiência. Até o próximo vlog. E como sempre, Daniele, um, dois, três e partiu! Um, dois, três e partiu!